Uma explosão deixou pelo menos duas pessoas feridas na cidade de Belgorod. O incidente no centro da cidade foi causado por uma munição que caiu de um avião. O governador da região disse que a explosão provocou uma onda de choque que danificou quatro apartamentos, quatro carros e derrubou postes de energia. Uma enorme cratera com cerca de 20 metros de diâmetro se formou no centro da cidade. A aviação russa sobrevoa Belgorod regularmente desde o início da ofensiva na Ucrânia.